Nossa senhora, velho! Põe pra mim 20 litros de etanol e 20 litros de gasolina. Minimadinha! Salve, salve, bengados e bengadores! Beleza? Bora começar mais um vídeo no YouTube. Hoje falando de Jetta GLI, motor EA888, que tem uma potência surreal no padrão original e modificado com certeza esse carro fica muito monstro. A gente tem um Stage 2 variado em faixa de potência. 270, 280, 290, 300, 310 até 320 cavalos na roda, dependendo da configuração que for fazer no Stage 2. Vamos buscar hoje aqui 300 cavalinhos de roda fazendo a mistura do E60, onde vai metade gasolina, metade etanol. Já vou mostrar como que o carro chegou. Chegou no ponto, ou seja, reserva. Esse é o melhor jeito pra gente fazer essa mistura. que o carro chega na reserva. O que a gente vai fazer aqui? Esse carro tem 50 litros no tanque geral. A gente não vai pôr 50 litros, vai pôr 40 litros de combustível. Qual a conta que tem que fazer? 20 litros etanol, 20 litros gasolina. Acabou. Vai ter com certeza uma configuração monstruosa. Dá uma acelerada no carro. Você ouvindo aí do outro lado, vai falar assim, o que ele tá indo fazer no elevador se já tem ronco? Esse carro tem o catalisador e nenhum abafador pra trás. Vai colocar o downpipe, ou seja, escape 100% reto. Escape direto no Jetta GLI, uma configuração monstra, pipoco da hora, que vocês vão ver hoje aqui no canal do Benga TV. Vamos começar colocando o downpipe e a gente já vai atualizando. Aí ó, conforme falei pra vocês, é um cano reto do catalisador pra trás. O GLI, ele tem dois abafadores, diferente do GTI que tem uma marmitona, ele tem uma marmitona aqui, outra marmitona aqui na outra ponteira, mais um abafador aqui no meio, que a gente vê aí totalmente reto. É muito normal o dono de TSI fazer essa configuração. Mantém o catalisador e tira todos os abafadores. Fica um ronco, vai de médio pra alto, mas nada muito absurdo. Porém, vai tirar o catalisador hoje. Aí vocês vão ver com certeza a estimativa mais alta possível de um ronco de GLI, porque não vai ter nada pra abafar. Vai ser um cano reto até lá pra boca da turbina. Porque aqui com o catalisador... Olha Léo, vou aproximar a câmera pra vocês verem. Isso aqui acaba dando uma abafada no ronco. Então vai tirar essa peça aqui, entrar um cano reto e o bagulho vai ficar insano. Se liga só. Agora sim o downpipe já foi instalado e eu vou mostrar pra vocês como que tá esse escape 100% direto. Downpipe nenhum abafador. Você tá louco, o ronco do GLI é lindo demais. Bora lá abastecer agora. É meus amigos, é ele. Jetta GLI? Não. Golf GTI sedã. É mano, o bagulho tá alto hein rapaziada. O bom de ter esse posto Ipiranga, que é um posto bom aqui de Campinas do lado da oficina do Benga TV, é isso. A gente já tá aqui pronto pro crime pra colocar a mistura e a partir de agora então partindo esse tanque e todos os outros metade-metade. Eu quero colocar 40 litros de combustível. Como que eu vou falar pro frentista, se liga só. Você vai parar aqui, vai colocar no P, o frentista vai ter que vir, tá vendo? Beleza meu amigo, põe pra mim 20 litros de etanol, 20 litros de gasolina. 20 de cada. Pode ser? Pode ser aditivado. Aditivado é melhor ainda, e se puder a Octa Pro, mas nessa configuração que a gente vai fazer pode colocar com gasolina aditivada. 20 litros de gasolina aditivada, 20 litros de etanol e daqui pro dinamomic colocar, vamos ver, pelo menos 300 cavalinho de roda. Entrou então 20 litros de etanol, vamos pagar 83 reais pelos 20 litros de etanol, mas tem agora da gasolina. Agora num preço um pouco mais elevado, por ser a gasolina, vai entrando a litragem de gasolina. Já foi 8, já foi quase 60 conto. O legal dessa configuração é exatamente isso, que você vai economizar um pouco aí de combustível, porque você vai colocar metade de etanol, então vai cair pela metade quase o preço. E vai chegar quase agora os 20 litros, exatamente 20 litros, 123, com 80 e pouco. Se eu sou bom de matemática, 210, mais ou menos, 210, 220 reais, a gente vai pagar aqui por 40 litros de combustível que a gente tá colocando no Jetta GLI, que vai receber o acerto monstruoso aí do Benga TV. Agora já dentro do GLI, praticamente com o tanque cheio, não é 100% tanque cheio, porque tem 50 litros. Mas como eu não quero errar no valor de mistura, pode ser que se eu quisesse preencher o tanque, vou colocar 22,5, 22,5. Não ia dar certo, porque o carro não tava zerado na questão de litros. Então pra gente ter uma margem de segurança e saber que vai entrar exatamente 20,20, a gente coloca 20,20 e sabe que o tanque cabe 50, tem uma folga de 10 ali. Vai sempre dar certo dessa maneira. Quando você quiser o tanque mais cheio possível, coloca 20,20, fechou? Bora na oficina do Benga TV, vou dar uma roladinha em dinamômetro pro carro fazer toda a mistura, misturar bonitinho o combustível e colocar pra moer o GLI. Vamos ver quantos cavalos vai vir nesse monstro. Esse é um verdadeiro monstro, não tem jeito. Esse carro aqui é muito top, motor EA888, oito bicos e vambora na oficina do Benga TV. Tá atendendo outro jetão, um jetão monstro lá, se liga. Outro aqui, vambora. Estamos aqui dentro do Jetta GLI, fizemos a mistura do combustível, medimos o carro original e estamos em 205 cavalinho na roda. A partir de agora vai entrar o mapa do Benga. A partir de agora vai entrar o mapa do Benga. É isso aí. Vocês viram aí o Jetta GLI dando pipocão cabuloso, ficou muito monstro. Já vou mostrar a potência e já tá saindo o Jetta 211. Acelera aí. É isso aí, turbininha piano, filezinho, vai sair pra teste. Vamos mostrar a potência aí do Jetta GLI. Ali no fundo, um Jetta 200 trocando turbina. Todas as versões de Jetta 2.0 no oficina do Benga TV. GLI 200 e 211. Vamos conferir a potência desse monstro aí na mistura E60. E já vou mostrar o resultado do Jetta GLI. Já vou começar mostrando essa curva de potência que tá um negócio absurdo. Olha isso, gente. Essa aqui é a curva original e agora com o Stage 2 E60. E olha essa curva, não tem o que falar. Zero defeitos. E vou mostrar também a potência que mediu original 205 na roda. E agora estamos liberando com 310 cavalos na roda, 342 cavalos no motor. Aceleração de 15.2 para 10.8. Tenho certeza que o cliente vai ficar muito satisfeito com o resultado. Jettinha ficou cabuloso, rapaziada. Que isso, Jetta GLI é monstro, velho. Meu Deus, mano. Mano, que carro forte, rapaziada do céu. Esse ronco sensacional. Que isso, mano. Diretasso, bicho. Vamos pôr pra amanhã um pouquinho aqui. Sabadão, 3 da tarde. Eu tô trabalhando ainda. Nossa senhora, velho. Que isso, mano. Impressionante, hein, velho. Carro ficou animal, rapaziada. Finalizado com sucesso. Esse é sempre. Jetta lindo esse também. Falar pra vocês, rapaziada. Só nave maravilhosa aí na oficina do Benga TV. Sabadão finalizado com sucesso. Eu e o melhor carro do mundo. Smurfzinho. Vamos finalizando mais um vídeo aí no YouTube. No fear, see clear. You deserve to be great. I know it feels like things get in your way. Push through.